Bagadeiro Cuba FESSA! 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 5...4...3...2...1... Então vamos ouvir a doação de gerar por tudo! Oh oh, vai gastando muito? Como vai gastando muito? Não vamos ouvir isso? Passa em passando! Não vai! Não vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Eu já fiz um filho I... Eu não sei se vai fazer aqui Não, não é isso. Como se não fosse mais não é gravar. Deixa, deixa. Não vamos nos papéis. Vamos nos fazer tudo, mas vamos nos fazer tudo. Não, cara... Vamos para ajudar nos carros à lembra de seu corpo! Não, não, cara... Então com esse... Eu vou nas práticas pelo meu lado Brando... Eu só vou nas práticas de cima, então eu vou nas práticas... Vamos continuar vindo para nas práticas... Beleza, tem que fazer... Não, não vou passar por aqui. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui. Senhor! Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso para fazer isso. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Não há nada. Não há nada. Bom, Jack. Bom dia. O que é isso? Não há nada. 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 Como você está? É isso aí? Isso aí. Mas eu estou falando. Agora eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Não, não. Não, 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 não. staying nodoing. Eu olho pra o que você quer proletir a morte. Quando parlé na Polis, pode até fazer прибいます Ou se relaxar na Polisierung Musem de juíza Mas para o meu deSwm de juíza Pode começarids Eu vou reduz faria de um saidam O que sim, verdade? Não pudesse ver algum problema Em algum problema Qual acontecia Mi está fazendo Aqui eu começamos a ler cimento e isso é um bom. Então, você não pode fazer isso, porque se eu não acredito, eu não acredito, se eu não acredito, eu não acredito. Se eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Quando eu vou falar, eu vou fazer balançamento de balançamento, Mas me a dar algo do que você for fala assim, sempre que você viaja ou se encontrar um barco. Jore um barco de informações e pescara! Porque se você for falar de si você quer uma barco de informações, que se você quiser uma barco de informações, não é, não é, não é... Essas de lecer e fazer uma barca de informações! Isso fica muito legal! Ahho, salve! Ahho! Tens uma barca de informações. Se você quer uma barca de informações! Justo que a barca de informações, Por todos esses Melissa queленos esse aqui para ser prontos aаны para eles não competir no comentário Os nomes são expirativos, as pessoas não lem, eles sugarem com dinheiro, ou cargas, ou não brilhamos uns prudidos. a gente que bamos de seus amigos, porque as pessoas falam, e falam, a gente que nunca matou a pessoas. Mas nós não estamos fazendo isso, não estão falando isso. os irmãos dizem que fazem isso, não tem pessoas eles me lembram da outra, essas pessoas a gente só vendo isso. So Gracias todos os trabalhadores sigam hábore Choques estão abertos ao lado desse Booker Os Qu 고� altos please vão partir Não é ins kl excessivo, Eu acündiço até que então não viste mal Mas todos os concordem... Mas a questãoだけ escondendo Sem�О interesse bem Eu não sei nära Não sei se tem mas que a genteure Éastos talentosos o meu coração antes de fazer isso aqui eu não tenho nada maka não tenho nada pra fazer isso eu sempre estou desso que estamos aqui eu não tenho nada não tenho nada eu não tenho nada eu descocear você? eu descocear, eu descocear eu da sua mulher com os velhos mas a fazer isso dá um mal para o homem eu descocear eu descocear eu descocear Veja! Veja aí! Estão a chacar! Já sei que é a fichinha! Vou fazer uma nossa panela! Deixa-nos, deixa-nos! Não fautes carregir! Eu tenho ouvido aqui! Vai! Toca! Para você fazer uma casa! Que tá fica ali? Olha o que vai? Pega isso, por favor! Deixa lá! Deixa lá! Deixa lá, deixa lá. Deixa lá. Deixa lá! Deixa lá! Deixa lá, deixa lá! Deixa lá! Deixa que acelar! Vamos lá. 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 Antes de vermos, a gente vai jogar a gente aqui. Vamos lá. 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 Estávamos aqui. Vamos lá. Você está aqui com você? Você está aqui com isso? Sim. Eu estou aqui com você. Você está aqui com você? Seu pai está aqui com seus pais são fechados. Você está aqui com a casa? Não, não é isso. Você não tem que fazer isso? Não. Fique à visita, não pode fazer. Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite? Você tem uma chave para você? Meu chê. Você tem uma chave para você? Você tem uma chave para uma chorona. Já vai para um ruído. Não, não é? Como é que você vai for? Você está aqui? Sim, ok. Eu precisa para a segunda manhã. Depois da minha conversa. Depois da minha tira pra você mesmo. Ui, tudo bem. Você vai fazer isso aí. Bem, o mesmo tempo até isso. Programa da minha chave. Vamos ter foco. O que é que é isso? Sim, não há nenhum problema para isso e acláter. Uma dúvida para quem só vai abrir para nós. Depois da minha casa, eu posso passar a você logo? Não, eu não posso passar a você logo. Ou eu não posso gostar de sair daqui. Então eu vou passar 4 mais. Eu estou muito feliz de ouvir aqui. Sim. 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 Bem-vê. Bom, como vocês estão se relacionando com vocês? Como vocês estão chegando aqui? Como vocês estão? Eu conheço. Meu bebê está aqui na minha família. É verdade? Não, porque eu não sei. Eu não conheço. 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 Como vocês estão aqui? Eu quero de você. Você não tem nenhum problema. Eu não conheço. Eu não conheço. Tem nenhuma coisa. Eu. Isso é muito importante porque eu não conheço não conheço. E quando eu estou tendo a fazer um problema, eu não conheço. olha meu aviso hoje eu falo tá vida bonita isso vem oh jesus sim não me vejo não se preocupe O que é isso? Como você tem que ir embora? Meu filho, você está vendo? Não é isso. Você está vendo isso mesmo? vamos lá, tem uma decisão de fazer muito. Eu acho que não, quer dizer, eu disse que você quer pedir um bebê, um bêbê, um bêbê, um bêbê, um bêbê. Você não vai fazer algo, porque? Ok, por favor. Nami, vim para o salão. Olha o meu amor. A minha mãe vai dar uma coisa aqui, aqui ela vai tornar uma mulher. Você voltou? Você pensou que ela conseguiu do seu dinheiro com a casa. Não, não sei. Se eu chegar lá, eu vou deixar o meu nome, eu vou deixar o meu nome, mas o meu nome vai sair. Eu vou achar e vou deixar o meu nome. Eu vou deixar o meu nome. Mas não é problema? E como você disse? Não. Não pode ser que eu tenha um problema. Eu vou deixar o meu nome ou não. Eu vou deixar o meu nome. Então, como você sabe? Não, eu vou deixar tudo isso. Você não tem problema? Eu sou o meu marido, eu sou o meu marido, mas ele vai fazer mal de novo. Então, eu não pensei que não. Mas, eu sou o meu marido, não é? Eu sou o meu marido, eu sou o meu marido, não é? Ok, eu sou o meu marido, mas não é? Eu sou o marido, d'accord? Obrigada. 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 Não é isso? Está seguindo. Quem está sozinho aqui, vai chegar até 6 mil pessoas. E aí, está em que você não morar a mais de 60? No? Eu não sou que você não testa. Não, não posso perguntar. Agora, para que eu não se torne aqui. Eu não pensei que tudo está acontecendo. Isso é pouco. Isso é o que eu estou fazendo. Ele não dá o detenho. As pessoas, elas são exigidas ou não precisam, e só não tem mais que isso não tem. Davos tinham que sair, tentaram fazer a certeza. Mas pessoas não tem mais Weirdo. Eu não sei se arrumar com a coisa mais não é isso. Eu não posso fazer isso. Eu não sou a faculdade de me fazer isso. Como é isso? Seu filho já tivesse um problema, existe 6 mil povos. Seu filho já tinha um homem que tinha um homem que tinha um homem que tinha um homem que tinha uma garota. Como você deve fazer isso? Se derrubar, você tem que falar pra ele. Se tivermos que aprender a comer mais egendjor. quando chegaram a comer me få kem de animação, seu tempo é muito difícil de ver. Mesmo que seja 6 mil pessoas, não falamos de falar em Brasil, não. Eu tenho que falar com vocês. Vamos fazer isso. Mestre. Vamos lá... Nas fundas do país. Como eu disse, para eu ir, se eu não iria, eu não vou dizer que eu não iria se matar. Eu vou iria quando, porque eu não iria fazer um trabalho aqui. Eu não iria fazer um trabalho aqui. E... 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 Não, você está muito ruim. Boa noite. 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 Por causa do pedaço. Não, não, não. Eu não posso dizer que isso é bom que eu vou fazer. Não, isso é mesmo. Deixa eu pegar a minha cabeça. Ah, já estou, não é chita. Basta eu não sali a pêcheira que você não lavou? Não, isso é chita. Não, não é? Pois é, não é? Então, você não vai lá, eu vou falar para si eu vi um criação? A verdade? Por uma razão? E aí, você sabe? E aí, isso pode ser a gente ver uma coisa baixinha, viu? Eles tiram uma coisa original, vizinho, aqui é muito novo, mas não é ruim. Agora você tem aí, eu disse que a gente trabalha com um criação. Não, mas que não é um tijinho. Sim ou Manu não como eles? Muitas pessoas... Eles disseram que ele não pensava em alguém de nos atos... Não, por que eles morfiam o que isso baira. Você respeita eles, né? Eles colocam um bom cházinho... O que é que é que eles ficam no carapela para ter maléroso. Sim, sim. É que eles ficam com compete. Sim, sim. Então você respeita a uma pessoa que mostra. Sim, eu não escolhi a gente, não é? Que que é aqui? Ou tu最 frequ cuartoira... Você sabe masاحa seus pôts. Tanto funcionou. Não. Não é. Tu não vai arrumar um ataque de roupa da sua casa, aí com isso. Você precisa pegar sua conta? Sua conta, será? Sua conta que todo mundo pode guardar. Tu não conseguir para tomar ação não 있는데... Se não perder. Aqui você diz a conta como ele falando o silvao. É isso que você sabe que você esponja e tem que se fazer. Não tem que se sentir? Não tem que se sentir, porque eu não sei que eu me escolher porque eu não tenho medo. Mas eu vou fazer o que vocêiqué a volta agora. Então eu prensa depois, porque eu quero falar a vendedor. Eu falei que eu não tenho certeza nenhuma. Eu preciso que eles não me assolam. Eu falo de mim que eu dê isso e eu só que você precisa fazer. E aassemblado por alibras e não garantirão? Você não pode pagar 1,000 pesos reais. Não. Você pode pagar 1,000 pesos reais. Só que não fazer 500 reais.. Só que não vá pagar 1,000 pesos reais. Você pode pagar 1,000 pesos reais. Você pode pagar 1,000 pesos reais. e pronto ainda não espouseS porque não tem alguma coisa mas nós temos algumas coisas mas porque você precisa vai não não é que vem essa música a sua boca não não traiidas não Então você diz aí? Você diz... Você diz que eu tenho a pachada por 10 mil pessoas? Não é isso aí! Mas eu tenho a pachada! Ele vai ter uma pachada. Eu tenho a pachada por 5 mil pessoas. Eu tenho a pachada por 5 mil pessoas. 5 mil pessoas eu tenho a pachada por isso. Você quer fazer o dinheiro? O que é isso? O que é isso? O dinheiro é o dinheiro. Você não pode me dar a mais uma vez. Mas eu vou fazer isso aqui. Isso, eu tenho 27 mil de pessoas aqui aqui nós estamos comemos de 35 mil pessoas. Que ele é fazer? Não pode passar para sair da área? Você vai encontrar 10 pessoas aqui com a sermata. Você vai colocar 10 pessoas aqui com a sermata ao arreio? Você pode vir alguém aqui a uma vez? Que faz? Achei, as vejé. Eu vou fazer aqui. Isso faz uma coisa aqui. Sim. Quando? Quem é? Não. Quem é? 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 Seca! Seca para a sua cabeça. 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 Você deve ir embora, ou não? Não! O que é isso? Você pode ser ela e a sua cabeça para a sua cabeça. Porém, você deve ser escutado por isso? Vê o que você está escutado? Você não podia me fugir do que isso? Eu não vou dizer assim porque eu não vou passar a minha vida. Não, eu vou sair desse ano porque... três anos do que você disse, se torna a carapô, então eu vou sair então... Você está aqui mesmo? Ela não é? Ela é a minha vida. Ela não é? Eu sou a minha mãe também. Ela não é? Eu não sou mesmoout propose isso. Como Ananita? Um filho que tem a meu filho quando? Que filho? Eu conto com a vissagem muito aqui. Você está de novo? Quem você está? Você está de novo? Não tem a família. Não tem a família. Quem está? Não. Não, não, não. Não, nem! É isso mesmo? Não é o Evelyn, porque o Evelyn foi aqui. E tem o Evelyn? Como ele faz isso? Ele vai para mim. Ele vai para mim. Não é! Ei! O que é? Isso é! Eu vou te dar uma desplacê-la para mim. Ele vai para mim. Você vai para mim. Você vai para mim. e aí para me fazer isso... E aí para... Você não sabe o que você tem aqui, não sei. Então, você tem que ver. E aí, mas isso é muito tempo, mas você tem que mudar. Porque você não pode mudar mesmo. Sim, você tem que mudar mesmo. Isso é o dia que você tem que ir para fazer uma vida, e você vai te falar com todas as pessoas que estão vivendo, mas isso já passa. Mas você tem que mudar mesmo. Por que você tem que mudar mesmo? Por que você tem que mudar mesmo? Você tem que mudar mesmo. Como você está aqui? Não, ele vai embora. É minha casa se vê. Eu sei que você tá comuindo. Vai embora? Tão me achar. Não é isso ai que fazer! Pense comigo, tudo aqui. multitude. noque uma peça. a gente vai continuar com isso. bom! vindo agora, eu quero fazer um olhão. tem que ter eles? E... você não pode ficar sem mal? não. você não pode ficar sem? eu quero fazer um olhão. você quer você ver a alguma coisa? eu não vou ficar. eu devo ficar sem o lugar. eu quero ver. tem? Eu vou dar 10 mil pessoas para achar a minha vida. Alisson! Eu vou dar 10 mil pessoas para achar a minha vida. Não, eu pensei que não vai funcionar. Ei! Tendê! Eu vou falar, eu vou falar. 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 Eu quero falar, eu vou falar, eu vou falar. Vou falar se que são? Eu vou falar, eu vou falar, eu vou achar! Bem-tente, eu não vou falar. Eu pratico cuidado, euhots em secure. Eu falo difícil fiquei triste. Mas estou aqui, eu quero falar. É isso euwolfa! Eu ricevore e nós eu. Então eu passei e fui até aqui. É que você quer dizer essa palavra. Olha isso, olha. Olha isso, olha. Olha isso, olha. Olha, olha. Olha que eu falo que é isso. Olha que eu tenho aqui. Olha que eu estou aqui. E eu estou aqui. Essa é a minha vida que eu tenho aqui. É isso aqui. Eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para mostrar o dinheiro. Você vai te dar dinheiro. Eu estou aqui. A gente vai e da minha luz. A gente vai dar uma 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 luz. Você tem a manhã que não vai sair. Onde está a manhã que você está? Você quer que você está na manhã? Mas não, você tem o que vai dar aqui? Como se eu não fosse um bombalo, eu falei isso, mas eu já falei para o bambal, mas eu falei que ele estava aqui dentro de mim que ele estava lá, ele estava aqui, e Ei, 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 oh, Zou dan avel Jackson. Ben, amor a plaça 1000ском, mil gul. Mel cale. Essa é a 6. Com a essa.. Nós vamos apenas fazer aola... Porque tem situações. Nós vamos fazer a nova nova que de cima. Não vamos fazer a nova nova que vem lá. E se você não quer melhorar essa nova nova... Ou você pode acertar no momento, ou você pode tocar no momento. Se você quiser ir ao final, se você quiser fazer isso, você não vai ter problemas. Eu vou ter problemas. Não vai ter problemas. Não vai ter problemas. Não vai ter problemas. Não vai ter problemas. Você Como vocês estão trabalhando com os nossos corpos? Você está trabalhando com o povo? Você está trabalhando com outros dias. Você não vai ter problemas, você passa trabalhando. Não vai ter que trabalhar e é só. Não sei se você está trabalhando com você. Você não vai ter problemas. Você não vai ter problemas. Você tem que ter problemas. E a resposta? Eu não posso dizer isso. Eu estou fazendo isso. Eu venho com o Malco. Eu venho com o senhor, mandando o dinheiro, e ele vai fazer o dinheiro, ele vai fazer o dinheiro. Ele vai conhecer o dinheiro. Ele vai conhecer o dinheiro mesmo? Sim. Eu conheço o senhor, o senhor é muito grande, porque o senhor não vai fazer isso. Nois, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. E eu queria fazer isso, porque... Ele não pode fazer isso porque ele vai fazer a muita coisa. Dois? Deixa de ver? Quando você comecei com os Estados Unidos, se você não quer a gente queira? Não. É porque eu falei isso mesmo. Não, não. Quando eu falo, você poderia sair do que você chegou. Quando que eu falo com as Islamos, não falo, eu vim aqui. Com as pessoas que ninguém tem, Col dub tapping para a transformação em portable, ela não se referi e disse que a catastrophe uni... eu fala que eles falam assim e amigos, eles falam como isso, eles falam aqui. Eu falam dessa pergunta, se tem que a gente acontecer no ordinary, eles falam assim que são os dias em casa, eles falam quando estão também da casa, eu falam que todos os processos têm se libertad, a será boas, onde eu faço uma espelha e eu coloco um que eu coloco a escritura que eu coloco de agora mesmo que estão aí eu queria que eu esteja a razão É por isso que eu estou fazendo, eu a certeza de que eu estou fazendo eu estou fazendo isso na verdade então eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso Então eu estou fazendo isso Você quer que eu venha e pôr-te a de novo. Mas o que você quer fazer o outro jogo, é que se fazer uma pessoa que pega no time e se leva. A pessoa me diz que se afirma é porque é uma pessoa que me diz que eu tenho. Eu tenho que dizer que eu tenho que ver, eu tenho que ver com a gente. Eu tenho que ver com a gente que tem ainda, eu tenho que ver com a gente. Não é, não é. Se eu conheço, se eu tenho que ver com a gente. Como é que você trabalha? Se você não lhe falou que o café da new year. Você se senta que você se senta perfez a minha vida. Não Lhe falou que você não fez minha vida. Você não fez a minha vida. Você já pensava que ela se senta perfez a mim. Ela fez a minha vida e disse que as pessoasK'くarem. E você não fez muita coisa. Você não fez a minha vida aqui. A minha vida não fez. Ela não fez o tamanho mas deae que você pode ficar nos poedas. Você precisa ter uma vida. É por isso não, é que você poderia fazer essa coisa, mas você não faz isso. Você pode conseguir fazer isso, mas talvez.. Sim, mamaii, você vai fazer eu tenho muita gente com o que? Ah, mas você não faz isso, você pode fazer isso em mim? Você tem a minha gente em mim? Mas eu não tenho como você poderia querer fazer isso, não faz isso. Porque você pode fazer isso. Mas você pode fazer isso? Por isso que você pode fazer isso, você pode fazer isso. E você pode fazer isso em mim. Você pode não querer fazer isso mesmo no vínculo? Sim, mamaii. Por isso isso não tem nenhum problema. Eu tenho que ter nenhum problema. Eu tenho que ter 81 pessoas que já recebiam problemas. Eu tenho que ter nenhum corpo. Eu tenho que ter nenhum corpo. Quando eu fizemos um problema. Pelo que eu gosto, eu tenho que ter 80,000 pessoas que já recebiam a uma pessoa que está em uma polícia. Você está aqui. Você está aqui. E eles não sabem que eles não estão imaginando. É porque eles não são mais que a gente que tem. Eles não sabem como eles estão cairados. Não sei. Eu não vou falar. Como é? Eu não sei. Eu disse mal, ele estava por ele para me. Eu mesmo que eu fosse para eles. E eles não estavam aqui. Eu não sei. Você não faz isso. Eu estava aqui para mim... Eu não estou aqui. Eu não me lembro de baixo pra mim. Eu não tenho problema. O quê? Eu não conheço muito. Eu não quero falar nela. Eu posso falar muito bem. Na hora do que eu me ajudei. Que eu não quero fazer antes, de me checaria o que eu não quero? Não consegue fazer isso. Eu também não posso mostrar quem é. Não tem problema. Como você escolher? Eu não tenho lugar lá. Na verdade não dá pra comer. Como você vai lá? Não vai fazer isso. Eu não sei que para fazer isso. mas uma coisa mais precisa. Não, vou remachá-la. Não vai, só deixa você ve. Como Dennis, não Major, se lhe... Pinenha? Não, não esse não tio para pagar, sua dinheiro. Pra e que você vai ganhar? Aliás, vando meu povo! Não, mas Draca ou menos!... Não, 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 você pode sair do pão? E continua não. Eu já estamos voando meu povo. Descìnhueve. Sim, não é o dinheiro? Não, não é o dinheiro. Eu vou te dar uma coisa melhor. Você vai ter uma coisa melhor. Eu vou te dar 4 mil reais. Eu não vou te dar uma coisa melhor. Sim, eu vou te dar uma coisa melhor. Você vai me dar 4 mil reais. Não tem problema. Você vai comer? 4 mil reais para você. Não, não tem problema. Eu tenho um dinheiro que eu tenho. Não tem dinheiro para não pegar nada. Não tem dinheiro para eu fazer isso. Mas o que será, mesmo isso é barriga para eu fazer isso. Não, não. Não tem dinheiro para não pegar nada. Não tem dinheiro para você. Quando você estiver aqui, você vai lá. Você vai colocar uma pesada aí. Você vai fazer isso. Você vai em casa. Você vai em casa para você ver você. Você vai pegar tudo e dizer, Ah! Você vai fazer isso? Você vai ver, você vai ver tudo. Ah, ok, ok. Travaille. Travaille para mim. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. O que é o problema? O que é o problema é? Não pagas 400 pessoas para comer. Na verdade o problema que é. O que acontece? Que coisa é que o problema é. Não é que você faça? Que as pessoas 1.4 mil pessoas para lá. Não. Não. Não é? Não. Ele queria dizer que ele é bom, mas não era. Ele era bom mesmo. Por que você não quer dizer que ele era bom? Porque... Ele era um cara.